Opa! Rafael Seabre aqui do blog QueroFicarRico.com e autor do best-seller Quero Ficar Rico, o livro mais vendido do Brasil, segundo a revista Veja. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos temas que eu tenho certeza que você tem mais importância e que mais você gosta de saber. Vou falar sobre enriquecimento, mas mais especificamente sobre o maior erro que te impede de enriquecer. Eu tenho certeza que é algo que você quer saber, quer descobrir e, principalmente, quer mudar em sua vida ou não quer que isso venha a acontecer. Antes de falar exatamente sobre o tema, eu preciso te fazer uma pergunta. Você quer ficar rico? Você quer ser rico verdadeiramente? Eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que ouvem essa pergunta responderiam sim, sem pensar duas vezes. E isso é muito importante. Querer ser rico, querer alcançar a riqueza é o primeiro passo para você enriquecer verdadeiramente. Mas será que você está comprometido com esse objetivo? Será que você tem feito o que é necessário para alcançar esse objetivo? Será que você quer mais do que apenas querer? Você está comprometido a fazer o que é necessário para alcançar esse objetivo? Vou fazer uma rápida analogia aqui para você entender melhor. Depois eu volto ao tema do enriquecimento. Vamos pensar em querer ser magro. Eu acredito que qualquer pessoa – pelo menos 99,9% das pessoas – querem ser magro. Querem ter um corpo esbelto, querem ter um corpo saudável, querem ter um corpo bonito. Não só do ponto de vista estético, mas do ponto de vista saudável também. Então, provavelmente qualquer pessoa quer alcançar esse objetivo também. Mas será que você quer ser magro mesmo ou você prefere comer aquela sua pizza preferida no jantar? Você quer ser magro ou prefere dormir até tarde e não se exercitar? Você quer ser magro ou você prefere comer até se saciar em todas as refeições? Da mesma forma que isso acontece para a questão do emagrecimento, acontece também para a questão do enriquecimento. Eu gosto muito de usar essa analogia porque é algo que está próximo a todo mundo. Todo mundo quer ter um bom corpo, quer ter um corpo saudável, assim como quer ter um sucesso financeiro. Eu acho que essa analogia é legal porque ela abre os olhos. Muita gente quer um determinado objetivo, mas não está realmente comprometido. Não está fazendo as escolhas corretas para alcançar aquele objetivo. Então, a verdadeira pergunta não é se você quer ser rico. Afinal, todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer alcançar a liberdade financeira. A pergunta é o que você quer mais? Essa é a verdadeira pergunta. Você quer mais ser rico ou você está comprando ícones de riqueza em lojas de grefe para estar mostrando isso para os seus amigos? Você quer acumular patrimônio ou prefere contratar longos financiamentos, seja para carro, seja para imóveis? Você prefere alcançar sua liberdade financeira ou trocar de carro a cada dois anos? Eu acho que essas perguntas são as verdadeiras perguntas. É você descobrir o que você quer mais. O que é realmente importante para você. Em resumo, tudo depende das suas escolhas. Qual a sua? Eu acredito em uma frase que enriquecer é uma questão de escolha. Quem fala essa frase é o Gustavo Cerbasi e eu acredito verdadeiramente nela. E não confunda aqui o enriquecimento, alcançar a liberdade financeira, alcançar uma condição saudável financeiramente para a sua vida com acumular mega fortunas. Não é isso. Acumular mega fortunas realmente não é para qualquer um, mas alcançar a riqueza, a verdadeira riqueza é para qualquer pessoa que esteja realmente comprometida a alcançá-la. Alcançar a liberdade financeira para ter liberdade, para ter poder de escolha, isso está acessível a qualquer pessoa. Eu acredito verdadeiramente que a liberdade financeira é um estilo de vida. É muito mais do que um valor no banco. É um estilo de vida. É um estilo que você segue para alcançar esse verdadeiro objetivo. Eu já alcancei a minha liberdade financeira. Tenho muito orgulho não só de falar, mas de compartilhar dicas sobre isso. Porque é algo que mudou a minha vida e eu tenho certeza que muda a vida de qualquer pessoa. Não só pela questão do dinheiro que você tem, mas por você ter o poder de escolha. Poder escolher o que você quer fazer de agora em diante. Poder focar naqueles projetos que você sempre sonhou. Poder ter uma missão de vida. Poder correr atrás do teu grande propósito e não só correr atrás de salário e salário e ficar naquela busca incessante pelo dinheiro para pagar as contas no final do mês. Esquece problemas com dinheiro. Você vai focar apenas naquilo que mais te dá prazer e que mais te dá um propósito. E se você tem interesse em alcançar a liberdade financeira, se você tem interesse em alcançar a verdadeira riqueza, em ser verdadeiramente um rico, eu te convido a assistir uma aula gratuita que está logo aqui abaixo. Você clica no botão que tem aqui embaixo ou se você estiver assistindo pelo YouTube, você clica no primeiro link que está aqui na descrição para poder reservar a sua vaga para uma aula gratuita exclusiva onde eu conto a minha jornada pela liberdade financeira. Tem uma série de passos que você precisa seguir, que você precisa percorrer para alcançar esse grande objetivo. Reforço mais uma vez. A liberdade financeira é um estilo de vida e enriquecer é uma questão de escolha. Basta você estar comprometido e fazer o que é necessário para alcançar esse grande objetivo. Espero muito que esse vídeo tenha contribuído. Ele vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.